Penso que está a escolher o Soleno. Há aqui um cunho, já agora, sobre o livro, que é a série de papel reciclado. E quando confrontarmos o livro com o papel reciclado, embora, e com razão, e há aqui, quem já disse, é lamentável pelo ambiente. E há um pecado para passarmos, que os produtos reciclados deveriam ser mais baratos. Não deveriam ser mais caros. Há facto de fazer um esforço, se calhar gostaria ainda de ter o livro mais barato, mas estar em papel reciclado não é possível. Mas essas fases, noutros países, já chegaram. Hoje, no dia mundial do ambiente, de facto, fez um bocado repassar. Se calhar, se queremos ser amigos do ambiente, temos o que fazer. E fazer é começar a trabalhar em seguida. Mas não só com o esforço, porque depois tem que sair dos nossos esforços. Muito bem, o senhor presidente acha que... E bem, que de facto é lamentável porque é que o papel reciclado é mais caro. Alguém tem que estar a meter ao bolso, quando devia ser exatamente o contrário. Passaria... É nome da editora a agradecer que... Eu não existo quando vou fazer algumas coisas e quero estar com um grupo de amigos. E há vontade de desconder a experiência, que isso passa hoje, de entrar para acontecer um livro. Passar depois a estarem nas livrarias, nas bibliotecas e... E colham... Se souber alguma coisa que se possa acolher... Destas páginas... Afiançadamente, foi com o melhor das vontades. Foi assumido. Há aqui coisas que eu tive dúvidas. De facto, também só depois, com 2006, 2007 a aconteceram, é que eu deixei de ter livrarias, porque ele ficou muito parado, durante muito tempo até. Portanto, andando depois de para a frente, deu muito prazer, sobretudo foi prazer. Agora... Vou... Mostrar a todo o grupo, no grupo preciso de ver-se, e quem tiver, até assumiu. Sem receios. Mas... E então também há essa fase de andar. Então... Editora... Arte escrita. Editora nova. Tem a vantagem... É o 14º livro que editou. E o cheio desse capacidade está a ser feita. Não vou forçar muito para estarem todos os lados, porque é muito claro. E... Estão depois também fazendo uma via. E este é o primeiro da semana. De qualquer modo, eles mandaram uma apresentação. Ou fizeram uma apresentação. Eu fiz aqui alguns... Pequenos pormenores. E se calhar para ter uma... Pequena noção. Vou tentar ser rápido, passar um pouco. Essas imagens de PowerFord. Que eles irem talvez a luz. E... Que apagassem o vestido. Tchau. Tchau.